COCOMELON Corra, corra, em volta vamos lá! Correndo até chegar, a hora de sentar! Hã? Dance, danse, danse, em volta vamos lá! Dance, 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 em volta vamos lá Dançando até chegar, a hora de sentar Pule, 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 em volta vamos lá Pulando até chegar, a hora de sentar 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 Salte, 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 em volta vamos lá Salte, 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 em volta vamos lá Salte, 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 em volta vamos lá Feliz aniversário, parabéns JJ Feliz aniversário, parabéns JJ Parabéns JJ Tenho coisas na lancheira, bem gostosa de comer Tenho coisas na lancheira, é hora de comer Tenho nuggets de frango e cenourinhas Uvas verdes, batatinhas Nuggets de frango e cenourinhas Uvas verdes, batatinhas Tenho coisas na lancheira, bem gostosa de comer Tenho coisas na lancheira, é hora de comer Tenho tortilhas, arroz e feijão Molho e verduras de montão Tortilhas, arroz e feijão Molho e verduras de montão Tenho coisas na lancheira, bem gostosa de comer Tenho coisas na lancheira, é hora de comer Tenho macarrão com molho de tomates Um pãozinho e legumes Macarrão com molho de tomates Pãozinho e legumes Tenho coisas na lancheira, bem gostosa de comer Tenho coisas na lancheira, é hora de comer Tenho tanquinhos de frango e arroz Vegetais pra comer depois Tanquinhos de frango e arroz Vegetais pra depois Tenho coisas na lancheira, bem gostosa de comer Tenho coisas na lancheira, é hora de comer São anduíche de presunto e queijo fatiados Brócolis e maçãs em pedaços Tenho coisas na lancheira, é hora de comer Tenho coisas na lancheira, bem gostosa de comer Tenho coisas na lancheira, é hora de comer Tenho batatas e carne assada, sim Salsão com pasta de amendoim Batatas e carne assada, sim Salsão com pasta de amendoim Tenho coisas na lancheira, bem gostosa de comer Tenho coisas na lancheira, é hora de comer Estou preso, estou preso Estou preso no bercinho Estou preso, estou preso Estou preso no bercinho Quero uma cama bem legal Igual as que os maiores têm Sem a grade é o principal Quero uma igual As que eles têm As que eles têm Eu quero, eu quero Uma cama divertida Eu quero, eu quero Uma cama divertida Quero uma cama bem legal Igual as que os maiores têm Sem a grade é o principal Quero uma igual As que eles têm As que eles têm Estou grande, estou grande Estou grande pro bercinho Estou grande, estou grande Estou grande pro bercinho Quero uma cama bem legal Igual as que os maiores têm Sem a grade é o principal Qualquer uma igual Qualquer uma igual As que eles têm As que eles têm Verdade, verdade É hora da nova cama Verdade, verdade É hora da nova cama É hora da nova cama Vamos comprar uma bem legal Igual as que os maiores têm Sem a grade é o principal Sem a grade é o principal Sem a grade é o principal E bem legal Como eles têm Como eles têm Eu vou ganhar uma cama legal Igual as que os maiores têm Sem a grade é o principal E bem legal E bem legal Como eles têm Como eles têm A dança dos animais A dança dos animais A música de pé Vem cá de pé Vem cá de pé Correr ao redor 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 E bater palma Vem ali, nosso amigo gato, fazendo miau, 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 na dança dos animais. A dança dos animais, vamos brincar de pé, morrer ao redor, e bater palmas. Vem ali, nosso amigo porco, fazendo oink, 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 na dança dos animais. A dança dos animais, vamos brincar de pé, morrer ao redor, e bater palmas. Vem ali, nosso amigo pato, fazendo oink, 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 na dança dos animais. A dança dos animais, vamos brincar de pé, morrer ao redor, e bater palmas. Vem ali, nosso amigo rato, fazendo oink, 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 na dança dos animais. A dança dos animais, vamos brincar de pé, morrer ao redor, e bater palmas. Vem ali, nosso amigo elefante, fazendo oink, 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 na dança dos animais. A dança dos animais, vamos brincar de pé, morrer ao redor, e bater palmas. Ele vem ali Nosso amigo elefante Fazendo pó, 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 pó Na dança dos animais Certo, pessoal Vamos aprender as notas que usamos pra cantar Todas as vezes que cantar As notas você precisa usar Na sequência correta Atenção pra ir formando a canção Dó, dó, ré, ré, mi, mi Fá, fá, sol, sol Lá, lá, si, si Dó, dó Dó, ré, mi, fá Dó, ré, mi, fá Sol, lá, si, dó Sol, lá, si, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Todas as vezes que cantar As notas você precisa usar Na sequência correta Atenção pra ir formando a canção Vamos tentar cantar Vamos tentar cantar as notas usando Maria tinha um cordeirinho Mi, ré, dó Ré, mi, mi, mi Ré, ré, ré Mi, sol, sol Mi, ré, 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 mi, ré, ré, mi, ré, dó Agora mais depressa Mi, ré, dó, ré, mi, mi, mi Ré, 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 mi, sol, sol Mi, ré, dó, ré, mi, mi, mi Mi, ré, ré, mi, ré, dó Isso! Muito bem! Todas as vezes que cantar As notas você precisa usar Na sequência correta Atenção pra ir formando a canção Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó São dez ovinhos juntinhos Que estão aqui pra chocar Agora estão quentinhos Nós vamos contar Temos um e dois Três e quatro Cinco e seis E tem mais Sete e oito Nove E aí? Como pequenos são dez São dez Casquinhas rachando Dez ovinhos que vão chocar Pontes que estão quebrando Nós vamos contar Temos um e dois Temos um e dois Três e quatro Cinco e seis E tem mais Sete e oito Nove E aí? Como pequenos são dez 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 milhotes cozejando Dez dinossauros Por se esticar Pontes que estão se esticando Nós vamos contar Temos um e dois Três e quatro Cinco e seis E tem mais Sete e oito Nove E aí? Como pequenos são dez Dez dinossauros pisando Dez dinossauros Dez dinossauros Que vão brincar Conte os que estão brincando Nós vamos contar Temos um e dois Três e quatro Cinco e seis E tem mais Sete e oito Nove Dez dinossauros Dez dinossauros Nós vamos contar Temos um e dois Três e quatro Cinco e seis E tem mais Sete e oito Nove E aí? Como pequenos são dez Uma cama nova só pra mim E é a mais legal Que eu já vi Depressa agora Que eu quero ver Ei, espera! Ah! Não pode ser A minha cama tá quebrada! Não se preocupe, JJ Nós vamos montar a cama pra você Vamos montar a cama Pro nosso JJ Você vai gostar Muito, muito Eu sei O segredo é para Fusar Faça conforme O manual mostrar Uma cama nova só pra mim E é a mais legal Que eu já vi Depressa agora Que eu quero ver Ei, espera! Não pode ser Os parafusos da Yo-Yo Tão pra fora Tudo bem Eu já entendi o problema Gira no sentido Horário pra apertar E no sentido Anti-horário pra soltar Horário aperta Anti-horário solta Uau! É fácil de montar Uma cama nova só pra mim E é a mais legal Legal! Que eu já vi Desse agora que eu quero ver Ei, espera! Não pode ser O timão tá ao contrário Tudo bem Vamos arrumar isso juntos Vamos montar a cama Vamos montar a cama pro nosso JJ Você vai gostar Muito, muito, eu sei O segredo é o segredo O segredo é parafusar O segredo é parafusar Faça conforme o manual mostrar Legal! Uma cama nova só pra mim E é a mais legal que eu já vi Depressa agora que eu quero ver Ei, espera! Não pode ser A cama é muito grande Ah, não se preocupe, JJ Nós sabemos o que fazer Vamos montar a cama Pro nosso JJ Você vai gostar Muito, muito, eu sei Tudo pronto agora é só relaxar Você vai dormir e vai sonhar Quero assistir ao jogo Quero ir e torcer Quero pipoca e amendoim Isso é tudo que eu quero pra mim Vou torcer, torcer pelo time Eu sei que vai funcionar Contem um, dois, três E então eles vão ganhar Quero assistir ao jogo Quero ir e torcer Quero pipoca e amendoim Isso é tudo que eu quero pra mim Vou torcer, torcer pelo time Eu sei que vai funcionar Contem um, dois, três E então eles vão ganhar Quero assistir ao jogo Quero ir e torcer Quero pipoca e amendoim Isso é tudo que eu quero pra mim Isso é tudo que eu quero pra mim Vou torcer, torcer pelo time Eu sei que vai funcionar Eu sei que vai funcionar Contem um, dois, três Quero ir e então eles vão ganhar Um fazendeiro tinha Com seu nome era Bingo B, I, N, G, O B, I, N, G, O B, I, N, G, O Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I, N, G, O I, N, G, O I, N, G, O Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I, N, G, O I, N, G, O I, N, G, O Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo O, I, N, G, O I, N, G, O Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo O, I, N, G, O Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Amo as montanhas Eu amo as encostas Amo os narcisos As flores tão viçosas E uma fogueira Quando a noite cai Bumbiara, Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara, Bumbiara Bumbiara J.J. Amo as margaridas E amo os animais O cheiro do inverno Que essa brisa traz Eu amo as árvores Que brilham sob o sol Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Ei, crianças! Amo os coelhos Eu amo as borboletas Amo os elefantes E olhar as silhuetas E as nuvens brancas Lindas lá no céu Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Crianças! Eu amo o lago Amo a vegetação Os sapos e os patos Como eles vêm e vão Amo quando o gafanhoto Vem cantar pra mim Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara Amo as montanhas Eu amo as encostas Amo os narcisos As flores tão viçosas E uma fogueira Quando a noite cai Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara, Bumbiara Bumbiara, Bumbiara, Bumbiara A, Bumbiara, Bumbiara, Bumbiara A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, S, Z, Já que eu sei o A, B, C, Quero cantar com você É dia do pai com os filhos O dia é todo nosso É dia do pai com os filhos Melhores amigos, melhores amigos Vamos! Vou ensinar a pegar a bola E como arremessar Ser pai é sempre ensinar E é pra se orgulhar Consertar as coisas é com ele Porque sabe como fazer Que bom que ele é o meu pai Assim posso aprender É dia do pai com os filhos O dia é todo nosso É dia do pai com os filhos Melhores amigos, melhores amigos Eu malho junto com meus filhos Me ajudam como ninguém Tenho orgulho de vocês Nos damos muito bem Oi, 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 oi Como é legal dar um tibom E pular do trampolim Eu me divirto com vocês A mãe mergulha assim É dia do pai com os filhos O dia é todo nosso É dia do pai com os filhos É dia do pai com os filhos Melhores amigos, melhores amigos Melhores amigos Hã? 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 É o melhor de todos que eu já vi Papai é o melhor dos pais que eu já conheci Está sempre tocando e cantando muito bem É muito divertido e não tem pra ninguém Adoro ser o papai de vocês É mesmo? É claro, vocês enchem minha vida de alegria São os melhores, todos vocês Sério? É verdade, eu amo vocês Papai é o melhor de todos que eu já vi Papai é o melhor dos pais que eu já conheci Passeia com a gente, me leva pra acampar Me ensina a pescar e me ensina a pedalar Papai é o melhor de todos que eu já vi Papai é o melhor dos pais que eu já conheci Escuta os meus problemas, me ajuda a resolver Sempre sabe o que fazer Adoro ser o papai de vocês É mesmo? É claro, vocês enchem minha vida de alegria São os melhores Todos vocês É verdade, eu amo vocês Papai é o melhor de todos que eu já vi Papai é o melhor dos pais que eu já conheci É muito bom pra gente, outro igual eu nunca vi É o mais incrível que eu já conheci É o mais incrível que eu já conheci Temos cinco sentidos Ouvir, ver e cheirar Ou mais dois, são cinco Tocar e paladar Fechem os olhos Vamos usar os ouvidos É um som estridente É um patinho de borracha Usamos ouvidos pra ouvir Agora vamos usar os olhos Vermelho e com manchas Parecem bolinhas Parecem pintinhas É uma joaninha Usamos olhos pra ver Vamos usar as mãos É molhada e molhenga É gelatina O tato sentimos com as mãos Temos cinco sentidos Ouvir, ver e cheirar Com mais dois, são cinco Tocar e paladar Agora vamos usar a boca Isso é azedo e ardido É um limão É um limão O gosto sentimos com a boca Agora vamos usar o nariz O cheiro é doce E gostoso Hum Hum São rosquinhas de canela O cheiro é com o nariz É sim Temos cinco sentidos Ouvir, ver e cheirar Com mais dois, são cinco Tocar e paladar O que fazer com as moedas O que fazer com as moedas Que eu acho que fazer O que fazer Gastamos? Hum Não Poupamos Sim Guardamos no porquinho então Ouça o Plim Ouça o Plim Uma moeda de cada vez Ouça o som Ouça o som Da economia que fez Poupi, poupi Guarde, guarde Pra usar em uma necessidade Legal! O que fazer com as moedas que eu ganho O que fazer? O que fazer? Gastamos? 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 Não Poupamos? Hum Sim Guardamos no porquinho então Ouça o que fazer com as moedas que eu ganho Ouça o Plim Ouça o Plim Ouça o Plim Uma moeda de cada vez Ouça o som Ouça o som Da economia que fez Poupi, poupi Guarde, guarde Pra usar em uma necessidade Ganham 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 Tchau O que fazer com tudo que ganhamos? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Gastamos? Hum Não Poupamos? Hum Sim Guardamos no porquinho então Ouça o Plim Ouça o Plim Uma moeda de cada vez Ouça o som Ouça o som Da economia que fez Poupi, poupi Guarde, guarde Pra usar em uma necessidade Quanto mais ficamos juntos Mais juntos ficamos Quanto mais ficarmos juntos Mais felizes ficaremos Seus amigos são meus amigos Meus amigos são seus amigos Quanto mais ficarmos juntos Mais felizes ficaremos Quanto mais ficamos juntos Mais juntos ficamos Quanto mais ficamos juntos Quanto mais felizes ficaremos Com o JJ e o Goldy Com a Nina e a Sissi Com a Bela e o Mico Quanto mais ficamos juntos Mais felizes ficamos Quanto mais ficamos juntos Quanto mais ficamos juntos Quanto mais ficamos juntos Mais felizes ficaremos Seus amigos são meus amigos Seus amigos são meus amigos Meus amigos são seus amigos Quanto mais ficamos juntos Quanto mais ficamos juntos Mais felizes ficamos Mais felizes ficamos Mais felizes ficaremos Com o JJ e o Goldy Com a Nina e a Sissi Com a Bela e o Mico Quanto mais ficamos juntos Mais felizes ficaremos Quanto mais ficamos juntos Mais felizes ficamos Lá na lagoa os girinos estão Eles crescem, viram sapos e entram Eles saltam e pulam Pra cima e pra baixo Pra frente e pro alto E jogam água pro lado O irmão maior O irmão maior pula O pequeno também Porém não pula tão alto assim Eles saltam e pulam Pra cima e pra baixo Pra frente e pro alto E chegam ao outro lado Lá na lagoa Os girinos estão Eles crescem, viram sapos E então Eles saltam e pulam Pra cima e pra baixo Pra frente e pro alto E jogam água pro lado E aí Pulando como um sapo faz Vai sempre em frente e pro alto Vai sempre em frente e indo pra trás Cresceu assim Cresceu assim como você também vai Cresceu assim como você também vai E chegam ao outro lado Eu pulo na banheira Já meu banho vou tomar E bem limpinho Sei que vou ficar Então com sabão Bolha já vão se formar Entro na água E começo a esfregar Eu pulo na banheira Eu pulo na banheira Lavo as mãos Lavo as mãos Lavo as mãos Lavo as mãos Eu pulo na banheira Meu banho vou tomar E bem limpinho Sei que vou ficar Então com sabão Bolha já vão se formar Entro na banheira Entro na água E começo a esfregar Lavo as mãos Lavo os joelhos Estou limpinho F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Já que eu sei o ABC Quero cantar com você A, B, C, D E, F, G, H, A E, J, A, E, 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 O, P E, T, T, Q, R, F, D Z O A W X Y Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z E o V, W, X, Y, Z, já que eu sei o ABC, quero cantar com você. Vamos ao ar livre brincar, vamos correr e jogar, vamos formar um time e competir, vamos nos divertir. Vamos ao ar livre brincar, vamos correr e jogar, vamos formar um time e competir, vamos nos divertir. Pegar a corda e puxar, puxar o quanto aguentar, pegar a corda e puxar, puxar o quanto aguentar. Vamos ao ar livre brincar, vamos correr e jogar, vamos formar um time e competir, vamos nos divertir. Vamos ao ar livre brincar, vamos correr e jogar, vamos formar um time e competir, vamos nos divertir. Pegar um saquinho e jogar, tentando sempre acertar. Pegar um saquinho e jogar, tentando sempre acertar. Vamos ao ar livre brincar, tentando sempre acertar. Vamos ao ar livre brincar, vamos correr e jogar, vamos formar um time e competir, vamos nos divertir. Pegar o bastão e correr, de pressa ao quanto puder. Pegar o bastão e correr, de pressa ao quanto puder. Pegar um saquinho e competir, vamos ao ar livre brincar, vamos correr e jogar, vamos formar um time e competir, vamos nos divertir. Na natureza é bom andar, os passarinhos vão cantar, na cama é bom brincar, e as nuvens vão passar. Arvores pequenas tem, e bem altas tem também, são bonitas de se olhar. Enquanto assobiar, enquanto assobiar. Boom! Yay! Folhas avermelhadas tem, esmerdiadas tem também. Voam leves pelo ar, enquanto assobiar. Isso! Muito bom! Flores bem! Flores bem pequenas tem, flores grandes tem também. Seu perfume é bom cheirar, enquanto assobiar. Passarinhos voando bem, patinhos nadando bem também. Pela água e pelo ar, enquanto assobiar. Pela água e pelo ar, enquanto assobiar. Na natureza é bom andar, os passarinhos vão cantar. Na cama é bom brincar, e as nuvens vão passar. Ela tem como assobiar. Que tipo um расqu Fair Nose um Jáaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae. A CIDADE NO BRASIL